E Jorge Jesus está a caminho da Seleção Brasileira? Ele disse sim para a Seleção Brasileira, é isso mesmo, ele disse sim para a Seleção Brasileira, mas será que ele vai embora do Al-Rilá, o time do Neymar, e vai treinar a Seleção Brasileira? Olha só, o que falou aqui o canal do Nicola, se você não é inscrito, gente, tem muita informação. Hora de falar sobre Jorge Jesus, o ex-técnico do Flamengo, escancarou sua vontade de treinar a Seleção Brasileira. Será que ele tem vontade mesmo? Ou ele já foi procurado, porque a gente sabe que o Dorival Júnior está balançando, mas em segundo informações ele quer a Seleção Brasileira? Em entrevista para a imprensa portuguesa ele disse, abre aspas, só gosto de trabalhar em clubes que ganham títulos. Eu nunca fui para a Inglaterra treinar porque não tive esse convite. Já a Seleção Brasileira é diferente. É uma ambição, não nego, mas será difícil, porque no Brasil dificilmente um treinador estrangeiro entrará na Seleção. Olha, isso é verdade. Muito difícil de um treinador estrangeiro jogar, é treinar a Seleção Brasileira. Eu torço para quê? O que você acha? Não. Não quero saber de treinador estrangeiro na Seleção Brasileira. Ah, mas você não está torcendo para a Seleção Brasileira. Obviamente que estou. E a gente pode ir com treinadores brasileiros, sim, tá? Por mais que eu ache que o Dorival Júnior está fazendo um péssimo trabalho na Seleção Brasileira, eu prefiro ele do que o Jorge Jesus, tá? Prefiro ele do que o Jorge Jesus. Eu levaria, de fato, na verdade, o Renato Gaúcho. Mas o Renato Gaúcho não vai ser técnico da Seleção Brasileira enquanto for dessa maneira, que é, politicamente. Essa Jota completa. Se for um estrangeiro, penso que poderia estar mais perto. Só os torcedores do Flamengo são 50 milhões. Não quero fazer um cenário de que possa acontecer na minha carreira, porque sempre foi assim que pautei minha carreira. O futebol é o dia a dia. Por que que o JJ deu esse recado nesse momento? Técnico português, com passagem pelo Flamengo e atualmente no Al-Ilau, sabe dos movimentos no futebol nacional. E também entende, sabe, conhece, que o Dorival Júnior já começa a perigar diante da falta de resultado. Você acha que o Dorival Júnior está perigando mesmo? Ele acabou de sumir, não teve muito tempo ainda. Obviamente teve a Copa América, um tempo maior para treinar. Aí, por que que o Jorge Jesus... Gente, eu acho que tem muita coisa que é muito combinado, tá? Do nada o Jorge Jesus não ia falar isso. Alguém fez alguma pergunta para ele. E ele precisa estar na mídia. A direção da CBF precisa saber que o Jorge Jesus, ou qualquer outro treinador, tem interesse de comandar a seleção brasileira. Então alguém talvez de forma... Supostamente... A gente não pode falar muita coisa, né? Supostamente ele tenha falado que... É... Um repórter perguntou, ele... Ah, e aí, a seleção brasileira? Aí ele vai falar. Não, eu tenho vontade, sim. A seleção brasileira... É a seleção brasileira, tá lá o nome do mundo, blá blá blá. Então ele já colocou o cargo dele à disposição para assumir a seleção brasileira. Obviamente, ele não é bobo nem nada. Até eu e você faríamos dessa forma. Tá. Ele tá fazendo... Tá mandando um recado para o Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF. Olha, eu estou por aqui. Tem um contrato no Al-Wilau até junto. Presente. Ganho um caminhão de dinheiro, mas para a seleção brasileira eu toparia. Então... É porque lá ele ganha muito dinheiro, tá? A CBF nunca pagaria nem a metade do que ele ganha lá. Nunca... Sabe assim, nem... De longe mesmo. Talvez umas 5, 6 vezes a menos. Mas ele se colocou à disposição porque ele sabe que dirigiu a seleção brasileira, uma visibilidade... Imagina se ele ganhou a Copa do Mundo com a seleção brasileira. Aí a Europa ia querer ele... Ele é europeu, né? Português. Mas assim, a Europa lá... Real Madrid, Barcelona, Manchester, Chelsea. Esses clubes grandes, né? Do futebol europeu. E ele só disse que você vai em clube para ganhar título. E ele foi para o Arrilau, obviamente, para ganhar título. Já ganhou alguns por lá. Então, se você em algum momento precisar de técnico, pode lembrar de mim que eu aceito. Na minha opinião, Jorge Jesus seria a melhor saída para treinar a seleção brasileira técnico. O Nicola disse que a melhor opção seria o Jorge Jesus, que deveria mudar agora, pelo que eu entendi, pela fala dele. Você acha que o Dorival Júnior deveria já vazar e já vir o Jorge Jesus? Qual a sua opinião? Eu não gostaria de ver um técnico estrangeiro dirigindo a nossa seleção brasileira. Isso mostra a decadência do nosso futebol. E não estamos tão decadentes assim. Nós temos treinadores bons, treinadores que podem levar a seleção brasileira a título de Copa do Mundo, sim. Com acima dos nossos. Já havia mostrado isso no Flamengo. E só corrobora com tudo isso lá no Arrilau. Foram 34 vitórias consecutivas que levaram o nome dele e do Arrilau para o Guinness Book. Todos os títulos conquistados na temporada passada. Enfim, muito vitorioso lá, tá? Bastante acima da média. Isso aí, Dorival Júnior pode sim ser demitido da seleção brasileira. E quem pode estar a caminho é Jorge Jesus, que colocou à disposição. Chegou para a CBF. Na verdade, ele falou não para a CBF. Ele falou para o mundo. Olha, é o seguinte. Estou à disposição, hein? Quero ser treinador da seleção brasileira. Eu posso levar a seleção brasileira à Copa do Mundo? Eu posso levar a seleção brasileira a conquistar o Penta Campeonato? Penta não, o Hexa, né? Penta nós já somos. O Jorge Jesus, para você, ele é o melhor técnico estrangeiro que poderia assumir a seleção brasileira? Você é a favor de técnico estrangeiro ou não? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Eu falo que Jorge Jesus não é técnico para a seleção brasileira. E acho também que o Jorge Jesus não é um péssimo treinador. Não é um treinador ruim, mas também não acha ele um dos melhores. É porque ele fez a fama no Flamengo. O Flamengo quer ele de volta. Inclusive, ele pode estar voltando para o Flamengo em qualquer momento. Caso o Flamengo mande o Tite embora, que acho que vai acontecer muito em breve. Acho que o Tite não chega ao final do ano. Acho que o Flamengo vai ser eliminado pelo Corinthians. E já vai ser mandado embora o Tite. E para o ano que vem já vai ser um trabalho. Ele vai se falar de novo no Jorge Jesus. Mas o Jorge Jesus tem o ano de 2025 ainda de contrato no Al-Rilau. Ele não vai deixar essa fortuna toda. Esse dinheiro todo que ele tem lá para vir receber muito menos aqui no Brasil. Mas a seleção brasileira, ele disse que assumiria sim. Porque ele tem vontade, ele tem desejo. Ele tem um sonho de dirigir uma grande seleção em Copa do Mundo. E talvez a única possibilidade de dirigir uma grande seleção seria essa. De dirigir a nossa seleção brasileira. Porque provavelmente as outras seleções, Alemanha, Itália, Espanha, até mesmo Portugal, não vai chamar o Jorge Jesus. Porque ele quer sim ser campeão da Copa do Mundo. E ele não vai ter vaga nessas seleções. Agora, a pergunta é. Dorival Júnior, deve ou não deve sair da seleção brasileira? Se ele não deve permanecer. Se ele tem que sair, na sua opinião. Quem deve ser o treinador? Ó, estrangeiro ou brasileiro? Se for estrangeiro, é o Dorival Júnior? Ó, se for estrangeiro, é o Jorge Jesus? Ou um outro que teria possibilidade? Porque não adianta falar guardiola. Que não vai vir. Ancelotti, menos ainda. Ou deveria ser treinador brasileiro? Eu votaria sempre em treinadores brasileiros. Como brasileiro, eu ainda confio no Dorival Júnior. Confio que ele possa conseguir melhorar a seleção brasileira. Que possa conseguir brigar pelos títulos. Principalmente pela Copa do Mundo, né? Mas a gente precisa classificar antes primeiro. Mas eu acredito, se fosse mudar, eu não sairia de técnico brasileiro. Ficaria com o técnico brasileiro. Sem dúvida, gente. Para mim, a primeira opção seria o Cuca. Primeira opção seria o Cuca. Mas a gente sabe, por causa desses problemas do Cuca, que não está sendo muito bem visto nos últimos meses, nos últimos anos, ele nunca vai ser chamado. Então eu levaria o Renato Gaúcho. Mas o Renato Gaúcho, com essa questão política, ele não terá oportunidade na CBF. É uma pena, porque ele é um que entende os jogadores. Valeu, galera. Aquele abraço. Estamos indo. E é isso aí. A gente encerra, neste momento, a nossa live. Obrigado pela sua companhia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.